Já deu, já deu, já deu, já era, outro lado é desespero, meia cinquenta galera, já deu, já deu, já deu, não dá mais não, meu voto é meia cinco pra mudar o Maranhão Já deu, já deu, já deu, já era, outro lado é desespero, meia cinquenta galera, já deu, já deu, já deu, já deu, não dá mais não, meu voto é meia cinco pra mudar o Maranhão Sai, 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 panelinha, o barco tá afundando Vão perder essa boquinha, vem, 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 vem Vem pro lado de cá, chega junto, vamo nessa, tá na hora de dançar O passinho do meia-cinco, o passinho do meia-cinco Todo mundo agarradinho no passinho do meia-cinco O passinho do meia-cinco, o passinho do meia-cinco Todo mundo agarradinho no passinho do meia-cinco Todo mundo agarradinho no passinho do meia-cinco Chora que dá, chora que do lado de lá já tão chorando faz tempo Já deu, já era Já deu, já deu, já deu, já era O outro lado é desespero, meia-cinco é tá galera Já deu, já deu, já deu não dá mais não Meu voto é meia-cinco pra mudar o Maranhão Sai, 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 panelinha O barco tá afundando, vão perder essa pouquinho Vem, 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 vem pro lado de cá Chega junto, vamos nessa, tá na hora de dançar O passinho do meia-cinco, passinho do meia-cinco Todo mundo agarradinho no passinho do meia-cinco Passinho do meia-cinco, passinho do meia-cinco Todo mundo agarradinho no passinho do meia-cinco Passinho do meia-cinco, passinho do meia-cinco Todo mundo agarradinho no passinho do meia-cinco Passinho do meia-cinco, passinho do meia-cinco Todo mundo agarradinho no passinho do meio assim